Olá, ratunzés! No vídeo de hoje, gente, eu vim trazer uma nutrição capilar caseira focada no crescimento. É uma receita que eu amo, eu acho que ela tem um resultado incrível no cabelo. Eu tô aqui com o resultado dela, mas eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, depois de mostrar o passo a passo da receitinha. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Eu lavei por duas vezes com o shampoo, apliquei a misturinha no banho mesmo, deixei ardindo enquanto eu tomava banho, e depois eu enxaguei e condicionei o cabelo com o condicionador da mesma linha do shampoo. Pra poder finalizar, eu escovei o meu cabelo e fiz uma chapinha, mas é aquela chapinha à moda, vamos embora, né? Porque eu não faço chapinha no meu cabelo inteiro, eu faço chapinha na raiz e dou uma modelada nas pontas. E, gente, o resultado foi esse daqui, mas calma que eu já vou mostrar melhor o resultado. Vamos falar um pouquinho aqui dos produtos que eu usava na misturinha. A máscara que eu escolhi foi a Novex de Olho de Argan, porque foi a primeira que eu achei na minha frente. Mas você pode utilizar a máscara que você quiser, tá? Pode ser qualquer máscara que você mais gostar. Se você tiver uma máscara que seja pro crescimento capilar, melhor ainda. Lembrando que essa é uma receita de nutrição, então dê preferências para máscaras nutritivas. A maisena, gente, ela auxilia hidratando o cabelo, ela deixa o cabelo suave, macio, e ela complementa o tratamento que a máscara já dá. Então ela reforça o tratamento da máscara que você vai usar. Já o óleo de rícino, ele é excelente pro cabelo, pro crescimento capilar, ele é altamente nutritivo, ele traz maciez, suavidade, previne ponta dupla, traz selamento pro fio e estimula o crescimento do cabelo. Por isso eu utilizei essa mistura na minha raiz, tá? Eu não tenho cabelo oleoso, eu não tenho problema com isso, então eu utilizo o produto na raiz sem problema. Até porque eu queria que o óleo de rícino agisse. E vamos aqui, gente, para o resultado. Eu finalizei o meu cabelo, como eu disse, escovando e pranchando, eu prancho somente a raiz e modelo as pontas, e esse daqui foi o resultado. Essa, sem dúvidas, é uma das melhores nutrições que eu já fiz, porque o meu cabelo, ele ficou realmente nutrido. Ele tá com um volume super reduzido, extremamente alinhado, sem frizz nenhum, e com uma maciez, mas ele tá muito macio, gente. E olha o brilho que é esse cabelo aqui. Gente, eu vou fazer o truque aqui da lanterninha. Pra vocês verem melhor o brilho do cabelo. Olha isso. Gente, olha. Olha o brilho que é esse cabelo aqui, olha. Tá até chegando aqui em cima, não põe o óculos. E super alinhado, gente. Olha isso, as pontas estão super brilhosas, saudáveis. Olha o resultado maravilhoso. E como vocês podem ver, o meu cabelo, ele tá com um volume... Ele tá com um volume tão reduzido que ele tá parecendo que tá até ralo, né? Porque ele tá bem alinhado, tá com um volume bem reduzidinho mesmo. Bom, gente, então é isso. Me conta aqui nos comentários qual receita de nutrição que você mais gosta, se você tem alguma receita de nutrição focada no crescimento que você também usa. Deixa o seu like pra mim e se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. Tá rolando o Projeto Rapunzel. Toda semana tem vídeo pra crescimento do cabelo. E duas vezes por semana tem vídeo sobre beleza aqui no canal. Então se inscreve, aciona o sininho pra você não perder nada. Muito obrigada por assistir. Um beijo e até semana que vem. Tchau! 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 Tchau!